Fala, craques! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E pra gente arrancar bem aqui esse nosso novo canal, eu vou pedir pra vocês já esmagarem o like. Deixa o like logo de início, é bem importante pro canal arrancar legal. Deixa um comentário massa aqui, nem que seja um salve, eu vou estar lendo o comentário de vocês. Faz muita diferença pro canal arrancar bem, como eu já disse. E como eu havia prometido pra galera que tá acompanhando as lives que eu tô fazendo aí, né? Pra quem não tá sabendo, eu tô fazendo lives diariamente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu canal de lives, acompanhem lá, beleza? Eu havia prometido pra rapaziada lá das lives que eu ia trazer um tutorial de marcação no FIFA 21. Pra quem já quer começar a se familiarizar com a marcação do jogo pro FIFA 22, ou até mesmo pra quem tem dificuldade em marcar no jogo, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar bastante, tá? Se inscreve no canal se torna novo por aqui, e sem mais enrolação, bora dar início ao tutorial de marcação aqui, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Bora lá! Bom, galera, vamos lá então. Então, eu vou basicamente definir quatro pilares aqui pra esse nosso vídeo tutorial de marcação. O primeiro deles é marcar com o volante, rapaziada, ou meia central. Percebam que eu vou fazer isso muitas vezes, sempre que for possível eu vou puxar eles, beleza? Mentalizem isso daí. Outra coisa também bem importante é manter a primeira linha de marcação, que é a linha dos zagueiros e dos laterais. Sempre manter a linha bem posicionada, tá? Memorizem isso que eu tô falando, esses quatro pilares, porque eu vou mostrar eles aqui ao longo do vídeo, tá? Que eu uso na prática. Vocês já estão vendo um jogo aí que eu retirei de uma live minha. Eu vou até pausar aqui, rapaziada, pra não perder algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o que eu fiz aí, a ação defensiva que eu fiz nesse momento, tá? Terceiro item, focar em marcar os passes, tá? O FIFA é muito isso, marcar passes. Esse jogo aqui é uma semifinal de footdraft, beleza? Que eu tava jogando em live. Então, foi um jogo difícil e é um adversário que jogou bem. Então, é um vídeo interessante aí pra quem quer melhorar a marcação. E o quarto item da lista aí, né? O quarto pilar da boa marcação, digamos assim, né? O quarto pilar que a gente vai usar como base aqui nesse vídeo é fechar os espaços, tá? Então, marcar com o volante e meias centrais, manter a primeira linha de marcação, linha dos zagueiros e laterais, focar em marcar os passes e fechar os espaços. E eu vou mostrar tudo agora aqui na prática, tá? Começou o jogo aí, eu já fiz 1x0, né? Meu adversário tá com aposta de bola, tá atacando. Infiltrou a bola, deu o passe em profundidade, né? O que aconteceu, galera? Vamos voltar aqui e vamos rever de novo esse lance, tá? O meu time é bem ofensivo, tá? E eu uso pressão no erro. Então, o meu time subiu a marcação, subiu a pressão ali, né? Ó, e eu tentei fazer a marcação com o meu meio campista aqui, ó. Se vocês repararem, vou voltar um pouquinho. É, eu tentei fazer a marcação com o meu meio campista. O time subiu a pressão sozinho, né? Eu tô com o vaso aqui, a seta, né? Onde tá o meu mouse. Não vou desenhar porque vocês estão vendo aqui o meu mouse. Né? Tentei avançar na marcação. Ele deu esse passe aqui pro meio. Eu acho que ele deu um passe meio assim, tipo... Ele não viu o jogador ali. O passe meio que na sorte, né? E esse passe quebrou o meu meio campo. Vocês lembram que eu falei pra vocês, né? De marcar com os volantes, né? E marcar com... Aqui tá o meu lateral direito. Esse aqui é o meu zagueiro. Da direita e o meu zagueiro da esquerda. E aqui é o meu lateral esquerdo. Percebam que abriu tudo, né? O meu meio campo. Porque é muito devido a minha instrução. Que eu uso pressão no erro. Esse passe que ele deu ali, que ele encontrou no meio. Aqui tá o meu meia central. Aqui tá o meu meia central da esquerda. O meu meia central da direita. E pasmem. Onde tá o meu mouse aqui, rapaziada? Né? No final do vídeo aqui, à esquerda. É bom. Aqui, ó. Onde eu risquei ali. Esse aqui é o meu volante. Por isso que eu falei que é importante, né? Marcar com os volantes pra não abrir esse buraco aqui que abriu, né, rapaziada? Bom, beleza, né? Tá feito aí já, né? A M. Já abriu o buraco. Já abriu o espaço. O que acontece? Vou ter que focar em marcar, né, rapaziada? Com esses jogadores aqui, ó. Como que eu tenho no momento. O meu zagueiro da direita, que tá aqui, né? Acho que tá dando pra ver aí, né? O que eu pintei aqui. O zagueiro da direita, marcando o atacante dele, que tá correndo aqui nas costas do meu jogador, né, rapaziada? É um lance difícil de marcar, né, galera? É um lance bem difícil de marcar. Porque ele já tá correndo. O atacante tá em direção ao meu gol ali, né? E o meu zagueiro tá de costas. Ele tá com a bola aqui com o Rashford. Fica fácil pra dar esse passe aqui, né? E o meu outro zagueiro tá marcando o Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno ali, tá? Então, vocês vejam aí, né, como complica pra fazer a marcação quando eu não tenho o volante. Ele deu o passe, só que o que acontece? Vocês viram aí que eu marquei com esse jogador aqui, ó? Porque eu vi que o passe era ali, né? Era a... Vocês tem que pensar, assim, onde que tá o maior perigo de ele chegar perto do meu gol. É nesse jogador que tá correndo. Obviamente ele vai tentar esse passe aqui, né? Então, ó. Aí eu consegui fazer a marcação certinho. Eu acompanhei apertando o R1, apertando o L2, né? Pra posicionar certinho o meu defensor. Ele tá vindo numa superidade numérica, né? Eu tenho três jogadores. E esse aqui da esquerda tá praticamente morto, esse cara aqui, né? Esse cara aqui da esquerda tá bem paradão. Basicamente, minha marcação tá sendo com esses dois aqui, né? E ele vem com essa trinca de jogadores aqui pra tentar envolver minha defesa, né? O que que eu vou fazer? Vou só acercar, rapaziada. Vou só acercar e usar o nosso segundo pilar, que é manter a linha de marcação. Tô mantendo aqui com esses dois jogadores, tá? Podem ver isso daí. Tô mantendo aqui e aí ele vai atacar. Veio a... E ele precipitou, né, rapaziada? Ele precipitou e eu mantive a nossa linha de marcação. Então, eu não consegui fechar os espaços com o volante ou com meias centrais, que é o primeiro pilar. Mas no segundo pilar eu consegui manter a minha linha defensiva e retomar a posse de bola, tá? Foi basicamente isso que eu fiz nesse lance. Agora ele também tentando manter a linha defensiva dele, ó. O segundo pilar, ó. Só que ele tirou um zagueiro, ó. Ele pode abrir um espaço pra um jogador mesmo infiltrar, né? Acabou não acontecendo. Tô organizando. Ele tá marcando com os volantes, ó. Meias centrais. E eu tô trabalhando a posse. Consegui encontrar um mano a mano aqui, ó. Aqui eu consegui envolver. Consegui tirar a linha de marcação dos meias centrais dele, né? Pogba tá eliminado. Esse camisa 8 que eu não sei quem é também tá. O que aconteceu? No FIFA isso é muito interessante. A gente tem que sempre criar situações onde os nossos atacantes fiquem mano a mano com a defesa. Aqui ele tá com a seta meio perdido, né? Tem o passe. O Haaland já tá infiltrando. Eu dei o passe puxando um 2, né? E aí botar com o Messi. Vamos ver o que vai acontecer nesse lance. Mas confesso que nem eu lembro o que vai acontecer, né? Vamos ver se ele... Se ele for vir em cima do Messi, provavelmente o Haaland vai infiltrar sozinho. O certo seria marcar essa linha de passe aqui, ó. Ele tem que ficar na trajetória da bola. Mantendo a linha defensiva bem posicionada. Que é o nosso segundo pilar. Percebam que é só basicamente isso que eu uso pra marcar, né? São esses 4 pilares que eu passei pra vocês, ó. Acabou que ele conseguiu manter ali a linha. Eu não consegui achar o espaço, né? Eu vou trabalhar a bola. Consegui um drible, já invadi, deixei a defesa dele mano a mano. E aí consegui fazer o segundo gol, tá rapaziada? Por quê? Porque ele deu mole na marcação 1 pra 1, né? Percebam aí. Vamos de novo. Conseguiu rodar a bola. Ele tentou marcar com o volante. Dei o... Ó. Aqui, eu botei pra correr com o Messi, né? Dei o tapa no fundo aqui. Aí eu tirei esse jogador da jogada, né? Até preciso rever aqui pra ver se foi exatamente isso que aconteceu. Mas acredito que sim. Vamos ver. Ó. Ele tava me marcando exatamente com o meia central dele, né? Marcou mal. Na minha opinião, ele não tava segurando o botão de correr e o L2. Porque esse jogador tinha que estar virado de frente pro meu boneco. Não assim de lado, como ele tá. Né? E aí eu consegui dar o ratão, que a gente chama, né? Passei liso por ele. Ele foi marcar, rapaziada. O boneco dele tava de costas pra cá, ó. Quando, na verdade, o boneco dele tinha que estar de costas pra cá. Pra poder proteger o gol dele, né? Que é o que deveria ter sido feito. Só que ele não fez. Aí ele já ficou perdido. Esse boneco que ele perdeu, porque ele movimentou protegendo aqui, né? Aí ele deixou o zagueiro dele numa posição de mano a mano. Que é sempre complicado no FIFA, né? E aí, como ele viu que eu tava correndo pra cá. Só que o meu objetivo é chegar aonde, galera? O objetivo é chegar no gol, né, rapaziada? Chegar no gol. Então eu tô de olho na possibilidade de vir pra cá. E ele achou que eu ia pra lá, né? E o que acontece? Ele foi marcar aqui. Eu só tava esperando ele marcar essa minha corrida pro fundo. Pra eu vir aqui pra dentro, né? Então o que ele deveria ter feito, rapaziada? Ele deveria ter... Não deveria ter tomado a iniciativa de dar bot. Ele só deveria ter cercado e fechado os espaços com esse jogador aqui, ó. E o principal espaço que ele tem que fechar é... Algo que me dê a possibilidade de ir em direção ao gol, né? E ele não fez isso, ó. Percebam aí, ó. Quando ele foi fechar o fundo, eu dei o drible pra dentro. E ele acabou sendo vendido na jogada, né? É... A gente tá aí com... Com alguns exemplos. É que assim, rapaziada. A marcação... Ela... É muito em cima disso. Obviamente vão acontecer algumas situações de jogo mais específicas. É... Porque a marcação é algo complexo nos jogos de futebol. É o que a galera tem mais dificuldade, né? É... E eu vou trazer uma série de vídeos pra poder ajudar vocês com relação a isso. Então, nesse vídeo aqui, basicamente, eu queria passar os primeiros quatro pilares. Se vocês observarem minha gameplay, rapaziada. Basicamente, se baseia nisso, né? Basicamente, ela se baseia nisso daí. Em fazer essas quatro ações defensivas, né? Ó, poste de bola com ele, né? Tentou dar o drible. O que que eu tô... Ó, esse lance foi mais um lance interessante, ó. Ele tentou dar o drible aqui. E eu já tava... Ó, vamos voltar. Errei aqui a saída. Bola com ele. Eu tô com o meu lateral. Segurando o R1. Botão de correr. Observem aqui em cima, ó. Eu tô segurando o R1. Né? Pode ver que tá pressionado no controle. Direcional. Ainda não tô com o dedo no L2. Porque eu sei que ele... Que eu acabei de perder a bola. Eu já tô em cima do cara. Pra tentar marcar. Se eu tô com o meu lateral esquerdo aqui... Lateral esquerdo, eu tenho que marcar essa passagem pro fundo, né? Não posso deixar ele chegar no fundo. Porque se ele voltar pro meio, vai ter o meu meia central, que eu falei que é o primeiro pilar da marcação, né? E o que acontece? Ele vem. Agora eu já tô com o dedo no L2, né? Já tô com o dedo no L2, porque eu fiz a aproximação. Quando a gente faz a aproximação, né? A gente só usa o R1 e o direcional pra fazer a aproximação. Aproximou. O dedo no L2. Pra poder cercar de forma efetiva. Ele não levou pro fundo. Eu já tô tirando o espaço dele pra não deixar ele levar pro fundo e nem trazer pro meio, né? E aí, o que ele deveria? Como ele tá pressionado aqui, ele deveria ter feito o quê? Ele deveria ter tocado essa bola, rapaziada. Ele deveria ter largado essa bola. Só que ele se complicou porque ele prendeu demais a bola. Aí eu consegui chegar, né? Ficou mais fácil pra tirar o espaço. Só apertando R1, L2 direcional. Apertei o quadrado e dei o bote na hora certa, né? E saí pra atacar. É. Eu poderia aqui ficar dando vários outros exemplos nesse vídeo sobre parte e marcação. É. Mas assim, eu acho que já deu pra mostrar. Nesses primeiros 18 minutos já deu pra mostrar. Ó, ele tá marcando com volantes, meias centrais. Só que ele cometeu um erro, ó. Ele cometeu um erro porque a marcação dele ainda não tá muito precisa. Com o L2 e R1. Ainda não tá muito precisa, ó. Percebam aqui, ó. Ó, devolvi no Haaland. Olha como ele vai se perder. Ele tá fechando a linha de passe, que eu falei que é importante fechar a linha de passe. Ok. Mas eu já tenho um passe aqui, né? E olha como ele se perde. Ó lá. Olha como ele se perdeu totalmente. Num simples giro que eu dei. Aqui ele não deveria ter vindo assim desse jeito pra cima do Haaland, ó. Ó lá, fechando ali, ó. Ele tem que sempre proteger, rapaz. Você sempre, sempre tá assim, ó. De costas pro gol de você. Sempre protegendo essa trajetória do gol aqui, né? Isso que é importante. E ele afobou, né? Não afobem na marcação. Tem que ter paciência. Girei. Dei o passe. Agora criei uma situação pra um. Criei uma situação pra um com o Vinícius Júnior. Né? Ó. Percebam ali. Criei a situação pra um. Ó. Tô no mano a mano. Vinícius Júnior e o Cancelo. Qualquer deslize que ele cometer aqui, eu já vou dentro do gol, ó. Errou ali o bote. Acabou fazendo a falta. Eu já ia passar. Ele tinha que ter cercado um pouco mais. Tinha que ter um pouco mais de paciência, né? Mas basicamente é isso, galera. Esse primeiro vídeo aqui é mais pra mostrar esses quatro pilares da marcação pra vocês. Vocês irem se familiarizando. E aí com o tempo eu vou soltando outro vídeo de marcação pra dar algumas... Pra deixar vocês cada vez mais por dentro, né? De como funciona a marcação. A marcação bem feita aí no jogo. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Vídeo talvez não muito longo, mas eu acho que... Pra dar esse start aqui no canal. Se o vídeo ficar muito longo, a galera acaba não assistindo ele inteiro, né? E o YouTube mata a divulgação do vídeo. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentem aí. Tamo junto. Muito obrigado pela audiência de vocês, né? E pela parceria de sempre. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho